Eu fiz uma emenda às 10 medidas em um ministério público não você viu o que aconteceu com a Lava Jato hoje? não, eu fiz uma emenda dizendo que maus promotores, maus juízes que fizeram mal uso da sua atividade terão a mesma tratamento que você e eu como cidadão você está certo nesse quesito não, não é nesse mas você viu que a Lava Jato Ricardo Rocha e o Everton Rocha e a minha emenda foi essa mas você sabe que a Lava Jato hoje que tem a Lava Jato a Lava Jato falou que vai todos os promotores renunciarem devido a sua emenda você já viu a nota da associação da Polícia Federal? não leia ela e depois você comente com ela a Polícia Federal acabou de dar a nota dizendo que quem é o verdadeiro responsável pela investigação da Lava Jato é ela e ela deixa garantida a população que não há hipótese de ser ameaçado qualquer um até porque isso é institucional não pode uma carreira achar que vai parar todo o Brasil mas e a PL 281 não é agressão a sua pessoa é a sua ideia é a sua ideia por favor não é agressão é a sua lei você está me agredindo eu vou embarcar agora porque o certo é eu nem pegar aqui seu moleque a Lava Jato está renunciando por sua culpa você não tem dinheiro de metriscar você veja só viu agora se você está protegendo promotor e juiz bandido do Brasil começa a ser que... Sérgio Moro representa todo esse aeroporto você fez a lei contra o carro contra ele te respeito fora todo mundo lá fora tem mesmo também fecha mas só vamos terminar aqui nós somos a favor da Lava Jato vocês não vão renunciar porque isso aqui é só o início eles têm que ir para o aeroporto todos os dias sabe o que nós vamos fazer? todos os dias nós vamos estar aqui no Brasil inteiro princípios de gen-chark pacífico mas contundente e aqui estão as nossas indicações